Kourtney Kardashian mostra corpasso de biquíni A Socialite americana postou uma foto no seu Instagram em que mostra o seu corpo em forma aos 37 anos Mãe de três filhos, Kourtney sempre chama a atenção pela ótima forma física Destaque também na foto para o brilho do sol refletido nos óculos escuros da musa Nosso Drops fica por aqui Todos os dias tem vídeo novo aqui no Popzone Se inscreva em nosso canal Até o próximo Drops